Esse menino espanhol está há pouco tempo no Brasil. Ele me disse agora há pouco, está há oito meses aqui, atuando no restaurante espanhol Maripili. Olha que beleza, autodidata, aprendeu como ninguém os segredos e os sabores da tradicional cozinha espanhola, aliados às técnicas contemporâneas. Para você ter uma ideia da criatividade dele, da sofisticação, ele já serviu até o rei e a rainha de Espanha. E a sua especialidade é cozinhar os típicos poteiros, com variações de grãos, como leitilha, grão de bico e outros. E eu como casado com uma espanholinha, que você sabe disso, estou contente em receber aqui o chefe Luiz Granados. Assim que vocês falam. Luiz, graças por estar conosco aqui, obrigado querido, muito obrigado. Você fala português? Falo. Ah, que coisa boa. Você saiu da Espanha, atravessou o Atlântico, porque você estava apaixonado por uma brasileira. É verdade essa história que me contaram? É verdade. Ah, então fala um pouco desse amor. Eu era uma mulher brasileira, conheci na Espanha. Tá. E por distintas condições de que tem lá na Espanha, eu estava sabendo que estava com a crise forte, né? Sim. Aí, de fim, eu voltava para cima. Estava com ela ainda? Estava com ela. Sim. E ela trabalha com gastronomia também? Não. Não. Só você. Ótimo. Bom, eu estou vendo o seu mise en place aqui. Estou vendo umas coisas. Eu queria que você dissesse o que é isso aqui. Estou vendo muita coisa diferente. É páprica? Páprica. Tá. Alho. Alho. Sarginha. Sarginha. Camarão. Camarão. Para finalizar o alho, bacalhau, biscaína. Ah, tá. E aquilo ali?